Fala galera do canal Speed 008 Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o seu joinha e o seu comentário do que você quer ver aqui no canal Hoje viemos com uma novidade, um lançamento, coisa boa de meu Deus Galera, esse daqui é o ID4, Volkswagen ID4, é o primeiro Volkswagen elétrico do Brasil Galera, viemos aqui na Faria Veículos mostrar esse carrinho pra vocês De uma modalidade que cada vez mais tá sendo mais popular, cada vez mais popular Que é os carros por assinatura, né Antigamente a gente tinha só o Localize, enfim Agora as próprias marcas fazem o carro por assinatura, o carro de aluguel Então assim, esse carro aqui é um carro que não pode ser comprado, tá Comprado pra você, é um carro só por assinatura Que varia de 24, 36 meses de contrato E cara, é um carro bem legal Na tecnologia bem legal Faróis e Q-Lite O carro tem 370 km de autonomia 204 cavalos de potência É um carro bem legal Eu até brinco e falo que isso daqui é um Nivão Nivus elétrico, né Parece um Nivus elétrico mais encorpado E mais largo O carro conta aí com as rodas Tanto traseira quanto dianteira Aro 21 Medida da frente é 235 Atrás é 255 Muda um pouquinho, né Mas tem aquele pequeno e velho detalhe, né Dá uma olhada Não temos freio a disco aqui Tambor Mas também, será que a proposta? Não sei Mas por esse valor E aqui na frente Temos, né Park Assist Câmera Com sensores aí, né Devidamente No lugar desse carro Um negócio bem legal, galera É esse farol aqui Que a gente vê muito farol de BMW, né Com aquele detalhe do Angel Wise Aqueles formatos quadriculados Mas dá uma olhada nesse daqui A cúpula do farol Que bacana A tecnologia Ikelight Da Volkswagen agora E ele tem um sistema direcional, tá E quando você faz a curva Ele acompanha É um laser, né Ele vai acompanhando a curva E vai Conforme você vai virando Ele vai acompanhando com a luz É muito legal Esse daqui é um ID.4 Performance Pro Pro Performance, né É um carrinho bem legal Muito espaçoso Porta-mala, galera Vou mostrar o porta-mala Desse carro pra vocês aqui Porta-malas Gigantesco Olha isso Olha que bacana Porta-malas aí com Sistema elétrico, né Ele sobe e desce automaticamente Porta-mala de 540 litros Tem aquele mesmo sisteminha Do up, né Que você consegue descer aqui, ó Os primeiros ups Que tinham esse modo aqui De rebatimento da tampa Com os dois estágios São 540 litros O porta-mala Fechado E 1515 Com os bancos Rebatidos Então isso aqui É quase uma Uma picape, hein Galera, e aqui dentro Vou mostrar algumas Coisinhas pra vocês aqui Nós como Como bons curiosos Vamos Fuçar Vou mostrar um pouquinho Pra vocês Um carro normal Ele vai ter aqui o que? Vou botar a tirar a tampa Um carro normal Vai ter o que aqui dentro? Estepe, né Estepe, a chave de roda Bem, esse daqui Como vocês já podem ver Não tem a parte do estepe Provavelmente aqui embaixo Deve ser o compartimento Das baterias E aqui temos Essa bolsa aqui Né Com os acessórios De carregamento Tá A tomada E essa daqui É a ponta Que vai no carregamento Do carro É o modelo que o pessoal Fala mundial, né Encaixa aqui Certinho Certo O que mais temos? Ó Mesmo adaptador das Audis Volkswagen Audi É o pra tomada Que é igual do E-tron Olha que legal, galera Pra você que nunca viu Um kit de como carregar Um carro Olha que bacana Isso daqui vai na tomada Convencional Né Passa por este aparelho Aqui Isto aqui é como se fosse Uma fonte Né Acho que é pra regular Amperagem Carregamento do carro E vai pra tomada Então, galera Pra quem tem curiosidade Isso daqui É o que você tem que ter É o kit Carregador Pra você ter na sua casa Que vai conectar Na tomada convencional Passar pela fonte Conectar no adaptador Pra conectar aqui Na tomada no carro Né No antigo tanque de combustível Galera Esse carro Ele tem um tempo médio De carregamento De 8 horas e meia No 220 E no 110 Isso daí praticamente Dobra, tá Esse carro aqui Tem 370 km de autonomia Beleza Varia do pé Do modo de condução Do carro Eco, Sport Enfim, individual E conta com 204 cavalos de potência E 31 kg E 31,5 de torque Fechou? Vamos pra interna do carro Pra vocês darem uma olhada Beleza? Galera Essa daqui é a interna Do ID.4 Tem um couro aqui Meio terracota O meio dele aqui O centro É como se fosse um 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 curvinho Né Um Como que é o nome Daqueles tecidos Dos carros Suede? Não é suede É tipo um suede Né Mas é bem legal O carro É muito espaçoso Porta copos Aqui Sem muita enrolação Regulado pra mim Lá na frente Eu tenho 1,80m Ó Bem de boa aqui Bem tranquilo E o legal Né O carro é tração traseira Esse carro que é tração traseira E não tem túnel Acho que por conta dele ser bem alto Isso aqui é piso zero A gente fala Não tem aquele túnelzão E as vezes dá uma Uma incomodada aqui No passageiro Que vai ao meio Isofix Né Sem muito segredo Aqui ó Capinha do Isofix Os pontos de De ancoragem aí Do Da cadeirinha E bem legal Galera A parada é o seguinte O canal Speed 008 É a vida como ela é Então a gente vai fuçar Todo o sistema desse carro aqui Junto Beleza? Bem Já começa aqui ó Tavinho Dá uma filmada aqui ó Teto solar panorâmico E esse teto aqui é Meu Ó Touch hein galera Não tem botão ó É só o toque Você desliza pra trás E pra frente Bem De antemão Já falaram Que nesse carro aqui Basicamente Tudo é touch Tá ó Os botões aqui são touch Ó Sabe quando você clica Alguma coisa do Do iPhone vibra Tem o mesmo sentido Acho que o único botão Que eu vi aqui Botão mesmo É o P É o parto Do câmbio Né E o câmbio Tem a letra aqui Que você Bota o drive E você Coloca no P E é legal Que como é um carro elétrico A gente não tem aquela sensação De tá ligado ou desligado Ele fica piscando uma luzinha Ali no centro Ó Tão vendo? E quando ele tá Preparado pra ir Que é quando eu boto o drive O D Ó Ele acende A barra aí Embaixo do Do para-brisa Bem legal galera Deixa eu abaixar O volume aqui do rádio Para não termos Direitos das músicas Ó O carro tá com 53% de bateria 281 km de autonomia Ó Vocês vão ver aqui É tudo touch Então eu passo aqui Os modos do painel Tudo pelo toque 17.0 KWH Que é A medição que seria O km por litro Aqui é Kilowatts 17.0 Bem econômico Diga-se de passagem E aqui ó É tudo pro lado Então temos ali O odômetro Ready Fala a porcentagem Da bateria E o que anda Temos aqui O consumo Temos 5h20 km por hora Né Média de 20 km por hora Aqui Provavelmente É o sistema de GPS Que né Conecta com o CarPlay Ele deve ficar disponível Na tela Vamos ver o que tem Aqui pra baixo É Isso aqui basicamente São só os modos Mesmo É Aqui é o Park Assist Ó Ele já tem um sensor Aqui ó Isso Aqui é o É o assistente De direção Já projeta o carro Aqui E você configura Tudo aqui O limitador de velocidade O assistente Tudo direto Aqui do comando Do volante Né E Uma coisa bem interessante Ó Vou abrir a porta Pra ficar melhor Pra vocês verem Não temos mais A rodinha Né A rodinha A famosa rodinha Que é ou aqui Ou Aqui na Na aleta Lateral Né Aqui ficou só o farol alto Mesmo Mas olha que legal Galera Agora aqui os comandos São um clique Né Farol alto Médio Né Ele vai Dando aqui no painel Alto Luz de presença Off E o automático Né Acende Dia Noite Ele fica aí No Modo automático Bem legal Bem galera Vamos agora Para a multimídia Vamos lá Aqui tá na Na parte de clima Né Todo o ar condicionado Do carro É gerenciado Pela multimídia Então Aqui eu consigo Ligar o ar do carro Por apenas um toque Né Consigo ligar tudo Gerenciar aqui Para baixo Para cima Max Ar condicionado Enfim Ó Tá lá na frente Tá saindo aqui também Né Vamos desligar aqui Marte Clemente É outro modo Do ar condicionado Vamos dar uma olhada Agora Voltamos para A casinha Né Bem Auxiliar de estacionamento Né Ele consegue te auxiliar E ir para estacionar Nas vagas O parque assiste Também Que é um sisteminha Para poder Fazer a manobra Do carro Vamos ver O que tem mais Telefone Rádio Navegação Veículo Vamos ver aqui Carregar Vamos ver as informações Que ele vai dar Ai que legal Carregamento médio De até 100% Estamos com 285km De autonomia Que equivale a 53% Da bateria Carregar até 100% Ó Como o carregador ideal É recomendado 80% Né Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui para o menu Carregar veículo Estado de veículo Pressão de pneus Esse Ide4 Está com 4820km Dados Bem Aqui ele vai dar Né O famoso trip Zero kilowatt Enfim Desde a partida Longo prazo 180 horas Desde o carregamento 3 horas e 26 17 kilowatts Cada 100km É a medição que ele faz Média de velocidade 19 km por hora Né Trânsito Bem É tudo que um Que um carro novo tem Né Aqui a gente consegue Regular as luzes Do interior e do exterior do carro Cockpit Ó E the light Luminosidade Ó que legal Ó A gente mexe na barra Lá Na luminosidade da barra Ó que bacana 100% Ou menos Ela Abaixa um pouco o brilho Funções principais Pulsar Standby Bem legal Eu achei essa barra Sensacional Cara Muito bacana Então aqui ó Consigo regular a luz do exterior Espelho Pneus Luzes de circulação Tudo Tudo é regulado nesse carro Sistema de multimídia Bem completo App Connect CarPlay Utilizadores Isso daqui é legal galera Isso aqui é como se fosse um computador Você coloca seu perfil Né Como se fosse um Windows ou um Mac Coloca seu perfil E o perfil do convidado Então aqui Você Faz o login Do CarPlay Do WeConnect Que é o sistema da Volkswagen E aí o que você pode fazer aqui Eu dei uma lida sobre isso Você configura o carro do seu jeito Você entra com o seu usuário Então a configuração do banco Das luzes Do teto Se você quer ele aberto Se você quer o ar Em 24 graus 23 graus Então ele já vem com o perfil pré-configurado Do motorista Igual aqui do banco Né Mas isso aqui é um bem mais completo Então é Sisteminha bem Interessante Então pode ser um convidado Alguém que você emprestar o carro Ou perfis aí Da sua casa Sua esposa Seus filhos Enfim Utilizadores Som Som tem regulagem também Ambiente Assistentes AID Software Assistentes Olha aí que legal É o sistema aí Do Ike Drive Que é o sensor Que tem lá na frente No para-choque De colisão Então aqui a gente deve ter algumas Aqui ó Opções do ACC Limitador de velocidade A gente consegue né Pegar Ó Emergência assist Assistente eco Então aqui a gente ó Detecção de fadiga É quando você dorme no volante Ele detecta Vibra o volante Dá um né Algum tipo de aviso Ou um apito Então assim Extremamente completo Muitas funções né Aqui você consegue Personalizar tudo Basicamente do seu jeito Bem galera Vamos lá Vamos aqui no Mais interessante né Nos modos de condução Antes de mostrar os modos de condução Galera Como é um carro que não dá pra ser Adquirido Comprado É um carro de assinatura Certo Quanto vocês acham que custa Pra ter esse carro aqui na sua garagem Mensalmente Deixa aí nos comentários No final do vídeo A gente fala pra vocês o valor Certinho Beleza Bem Vamos voltar aí pros modos De condução Do Wide For Temos o modo Eco Modo Comfort Ele vai mudando o grafismo Modo Sport Pista E o modo Individual Que é aquele que você Entra aí Você consegue personalizar Direção Individual Eu personalizo do jeito que eu quero Direção Comfort Não Quero direção no esporte Mais duro Propulsão Comfort Não Eco ACC Sport Então eu configuro Eu pego Tudo que tem no Eco Comfort E no esporte E personalizo do meu jeito Bem legal E aqui é o assist Que é aí o Iq Drive Que é o assistente Então aqui as configurações Provavelmente a gente só vai testar O assistente Na rua Na hora de parar numa vaga Na hora de De tá andando ali Ele frear sozinho Então a gente só vai conseguir isso Andando com o carro Bem Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês Vamos ver aqui Aqui o carro tá no Drive Então ele acende ali Ele acende a barra Aqui é o câmbio Então aqui legal O carro já tá ligado Sem barulho sem nada 100% elétrico E dá uma olhada no farol É que parado ele não vira Só em movimento Mas ó Olha o que o farol projeta No alto No baixo ele dá o corte certinho Olha o que ele projeta Esse farol aqui deve ser animal Você numa pista de noite E você vira o carro E ele vem Acompanhando Deve ser muito bacana Bem Acho que aqui por dentro Já demos uma geral pra vocês A gente tem esses encostos aqui Individuais Que é diferente Normalmente é um encosto só Então aqui é como se fosse Um encosto de van Ônibus Que é Um por um É um encosto individual Bem interessante O meio aqui O túnel do carro O console central Tem uma cortina bem grande Carregadores tipo C Que agora Esquece as USBs convencionais Tudo vai ser tipo C E agora em diante Porta copos Ele sai e vira Um acessório aqui bem grande Para você colocar as coisas Vai virar um porta-treco gigantão E é isso galera Porta-luvas Convencional aí Nada demais Ele cai suave Os LEDs Aqui né O painel E é isso Agora vamos para a parte interessante Que é o coração da máquina Nem sei se ali é o coração Acho que o coração é aqui embaixo As baterias Mas vamos mostrar para vocês Lá embaixo do capô Bem vamos lá galera Vou mostrar o coração Do ID4 para vocês Bem Aqui Basicamente né Temos aí o sistema elétrico do carro Temos a bateria Temos o sistema de freios aqui né De fluido de freio Água do para-brisa E olha que engraçado Temos aí um arrefecimento Então Com certeza esse carro deve usar aí Do sistema de arrefecimento Para refrigerar alguma coisa Não sei se é as baterias Ou se é algum Alguma parte do conversor né Tem uns carros que eles tem uma No lugar do alternador Eles tem um conversor né Uma Como se fosse um gerador de energia Pode ser que seja para isso também Mas é Esquisito né Um buraco que a gente vê aqui A gente não vê motor nem nada E o que é mais estranho ainda É a frente do carro fechada né Não precisa de De Refrigeração Mas cara Vou falar para vocês Não sou O maior fã De carros elétricos né Acredito que vocês aí Que acompanham o canal também não Mas pô Carro bonito hein Carro bem legal cara Ficou acho que um Nivus Só que bombado e tecnológico né Bem galera é isso aí Estamos a bordo aqui do ID4 Né Vamos dar um rolezinho aqui na rua No real Para sentir aqui como é o carro Eu era assim De bate pronto Eu já vou Nossa Eu estou tendo quase um treco aqui no banco Tem o modo massagem galera aqui E o banco ele fica subindo e descendo aqui ó O modo massagem Pô Isso aqui é carro cara Sem comentários Mas Vamos sentir um pouco do Do torque do carro aí Da Dirigibilidade Conforto né O carro está calçado nos Nos aros 21 aí Tanto atrás quanto na frente 255 atrás 235 na frente E vamos ver Macio né Zero barulho Não tem o que falar Carro elétrico Gostoso de andar O banco nem se fala aqui Banco confortável Ainda tem massagem Negócio bem legal E o bacana galera É que esse painel dele Não sei se vocês conseguem ver Tem essa dimensão no vídeo né Um painel pequenininho Multimídia grande E o painel dele O painel mesmo É bem Bem profundo né Então assim A sensação aqui De quem dirige do cockpit É bem gostosa De espaço né De amplitude Aqui no No cockpit É bem legal O carro é bem bom Vamos ver aqui Que modo De condução estamos Ó Estamos no comfort Bem galera Lembrando Que como eu falei Lá atrás né Esse carro aqui É o carro por assinatura Da Volkswagen Tá Então não tem como Você adquirir esse carro É Em forma de compra Né É uma assinatura Nada mais aqui Um aluguel E esse carro aqui galera Contato mínimo dele É de 24 meses Beleza 24 meses No valor de 6.990 Então assim 6.990 Mensais Você tem lá né Tem um Você escolhe um pacote De km pra andar 1.500 2.000 2.500 Se não me engano E Dentro desses 7.000 6.990 Você já tem IPVA Seguro Revisões da concessionária Então assim É aquilo né Você tira De ter um carro E ter todos esses custos A parte De você pagar E ter economia De um carro elétrico Ter toda assistência IPVA Tudo Não precisa se preocupar Com absolutamente Nada Né E se não me engano Quando você tem esse carro aqui Precisa de uma revisão Alguma coisa Eles te dão um carro reserva Então assim É bem legal Galera Lembrando que Estamos aqui agradecendo O pessoal da Faria Veículos Tá bom Então pra você Que quer adquirir um carro Desse daqui Por assinatura Ou fazer uma revisão Do seu Volkswagen Ou adquirir Qualquer carro novo Lá Nivus Tiguan Jetta GLI Enfim Galera da Faria Veículos Vai te dar um tratamento Maravilhoso Lá vai te recepcionar E te atender Com o maior carinho do mundo E toda a atenção Que você merece Fechou E estamos chegando aqui No farol Vamos colocar no modo Sport Dar aquele famoso Cutuque no acelerador Pra sentir aqui A pegada do carro Né A gente sabe que carro elétrico Torque instantâneo Então Vamos ver Vamos dar uma Uma esticadinha aqui E ver É forte hein Gu Anda bem Galera É engraçado O ZeraC é muito rápido E você cola no banco Muito bom cara Muito bom Bem É isso daí galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Porque dá trabalho De fazer Vocês estão vendo aí E não esquece aí De seguir a Faria Veículos Qualquer coisa de Volkswagen Que vocês precisarem aí Quer trocar seu carro Quer adquirir um desse Através de assinatura Chama a galera da Faria Veículos Agradecer o André O Marcelo O pessoal aqui Que acompanhou a gente Fechou Que deu toda essa atenção E dale Dale para não tomar Bora pro próximo vídeo Tchau Tchau